Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, Pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada, Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, Faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilha a Tua estrada, Desamarem as sandálias e descansem, Este chão é terra santa, irmãos meus, Venham, orem, tomam, cantem, venham todos, E renovem a esperança do Senhor, O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, Nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos, Dá-nos, Jesus, Teu poder, de se doar sem medidas, Deixa que compreendamos, este é o sentido da vida, Desamarem as sandálias e descansem, Este chão é terra santa, irmãos meus, Deus, venham, orem, como eu cantei, Venham todos, e renovem a esperança do Senhor, Ao virmos Te receber, nós Te pedimos, Ó Cristo, faz revivrar nosso ser, Indo ao encontro ao Pai Santo, Sem descuidados, irmãos, mil faces da Tua face, Fazes que o coração sinta a força da caridade, Desamarem as sandálias e descansem, Este chão é terra santa, irmãos meus, Venham, morem, como eu cantei, Venham todos, e renovem a esperança do Senhor.